Não fazer regência estática. O que é regência estática? Regência estática é um exemplo que eu vou dar agora no compasso 2, fazer 1 e 2. Ao invés de eu reger o último acorde desta semifrase, 3, 4, igual um batedor de tempo, eu seguro a nota aqui, eu desenho o ritmo e a melodia na regência.